É o reizinho na voz, Luísa Souza Você já me falou que tu é do tipo que botar o teu Se o teu balanço, o meu vai subir também Vou fazer de referência, então pode vir, meu pai Pode vir, meu pai Eu só quero de você um pedacinho Que caqui do pai e para de charme Não dá pra controlar, tu tenta disfarçar Mas no final tu vai sentar, então desce Esfrega na minha cara, basta que tu é brava Devagarzinho tu vai sentar, então desce Esfrega na minha cara, basta que tu é brava Devagarzinho tu vai sentar, então desce Esfrega na minha cara, basta que tu é brava Devagarzinho tu vai sentar, então desce Esfrega na minha cara, basta que tu é brava Devagarzinho tu vai Você já me falou, que tu é do tipo que botar o teu Se o teu balanço, o meu vai subir também Vou fazer de referência, então pode vir Eu só quero de você um pedacinho Clica aqui pro pai e para de charme Não dá pra controlar, tu tenta disfarçar Mas no final tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai Você já me falou que tu é do tipo que botar o terror Se o teu balanço, o meu vai subir também Vou fazer de referência, então pode vir Eu só quero de você um pedacinho Quica aqui pro pai e para de charmin Não dá pra controlar, tu tenta disfarçar Mas no final tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Basta que tu é brava, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Mostra que tu é bravo, devagarzinho tu vai Você já me falou, que tu é do tipo que botar o teu Se o teu balanço, o meu vai subir também Vou fazer de referre, então pode vir Pode vir, meu bem Eu só quero de você um pedacinho Quico aqui pro pai e para de charme Não dá pra controlar, tu tenta disfarçar Mas no final tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Mas tá que tu é bravo, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Mas tá que tu é bravo, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Mas tá que tu é bravo, devagarzinho tu vai sentar Então desce, esfrega na minha cara Mas tá que tu é bravo, devagarzinho tu vai Tchau, tchau.